Show das Águas, Meio Ambiente e Cidadania 2014. Um evento promovido pela Fundação Rede Amazônica. Durante seis dias foram realizadas diversas atividades para a população de Manakiri, no interior do Amazonas. O evento é realizado desde 2000, com o apoio de parceiros. O principal objetivo é proporcionar cidadania e conscientização sobre o meio ambiente à população da cidade, que cedia a semana de programação. Atendimentos médicos, como odontologia, ginecologia, oftalmologia e até geriatria, foram oferecidos pelas Forças Armadas. Exército Brasileiro, Aeronáutica e Marinha do Brasil, com o navio de assistência hospitalar Dr. Montenegro, juntos, realizaram mais de 4 mil atendimentos médicos. Oficinas, palestras, cursos de capacitação, caminhadas ecológicas, shows culturais, serviços de cidadania, fórum científico para que os servidores da região pudessem compartilhar conhecimentos e até exposições de mostras científicas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, foram destaques na intensa semana de programação do Show das Águas e Meio Ambiente. A parte do fórum científico é exatamente um dos trabalhos que a gente desenvolve, exatamente olhando o perfil do município e observando quais são os materiais, quais são os temas que a gente pode exatamente discutir. Nesse primeiro momento, nós temos as Forças Armadas apresentando, a questão de segurança da Amazônia, a questão de navegação, a questão da contribuição da Força Aérea. E depois a gente passa exatamente com os potenciais. Então nós vamos ter, falar sobre o mercado de peixes e peixe realmente é um potencial para o município. Vamos falar sobre a questão dos óleos medicinais e o município é um município que tem muita agricultura, tem muita produção de óleo medicinal e isso é um potencial. Como é que nós podemos fazer para crescer cada vez mais? Nada disso seria possível se não houvesse o apoio de autoridades, escolas, forças armadas, comando militar da Amazônia, instituições e principalmente da comunidade que foi beneficiada com todo este projeto de cidadania. Para o último dia, houve uma grande interação entre as autoridades que estavam presentes. Foram realizadas visitas às unidades de saúde, ao navio de assistência hospitalar da Marinha e também degustaram pratos produzidos durante as oficinas de manipulação de alimentos desenvolvidos pelo IMPA. O encerramento do Fórum Científico contou com a presença do diretor e presidente da Rede Amazônica, doutor Felipe Dau. Em 2015, outro município será escolhido e mais uma vez acontecerá esse show das águas e meio ambiente.